Os carneirinhos, tudo se alimentando, meu marido já colocou ração pra eles Tô tudo comendo, tá vendo? Tô tudo se alimentando Tô tudo se alimentando Tô tudo tomando banho, tá calor, né? Aqui no pé de Ibu No tempo dos Ibu, é tão gostoso Nunca vi Ibu, cê é tão gostoso Tô na piscina Eles tão na piscina deles tomando banho Só que a piscina deles tá precisando mais água Ó, gente